Mesmo sendo cliente para atendimento prioritário, Pedro teve que esperar por duas horas na fila do Banco Itaú. Todo mês que precisa de atendimento bancário é assim, longas esperas e demora no atendimento. A senha só é entregue aos clientes depois que eles entram na agência. Uma maneira de burlar provas na demora do atendimento e evitar ações contra o banco. É duas horas fechadas, marcada em relógio. O senhor precisava de atendimento lá dentro dos caixas e teve que aguardar por duas horas? Exatamente, e elas entregam a ficha para a gente só quando entra lá para ir para a sala lá dentro de atendimento. Mas lá fora é duas horas marcadas sem senha. Você falou que até chegou a questionar a atendente lá falando que eles só dão senha a partir do momento que entra dentro do banco? Exatamente, eu falei para a assistente lá, por que vocês vão dar essa senha quando a gente está na fila? Eu falei, não, porque a gente dá quando entra para dentro do banco. Eu falei, mas está errado. Se você já estava esperando lá fora por mais tempo, deveria ter dado lá fora? O certo seria entregar lá fora na fila e só entrega quando a gente entra. Pedro conta que pessoas de várias faixas etárias aguardavam por atendimento prioritário. Idosos de 60, 70 e 80 anos esperando por longas horas. É muito lesado, porque é tempo demais para ficar na espera, né, Helen? E pelo menos se fosse uma meia hora, mais duas horas, é demais. E a maioria desses bancos está todos assim, em Rolândia. Na opinião do senhor, o que deveria ser feito, né, para que os clientes dos bancos, né, que essa é uma reclamação constante, não tivesse que esperar tanto tempo aqui nas filas em Rolândia? Ah, tem que ter mais atendimento também, né, nos caixas lá para atender o público, né. Aí eu creio que as vias dava uma desenrolada melhor, né. Toda vez que vai no banco é, né, essa faixa etária de horário de fila, de espera. A pessoa fica com fome na fila, com sede, e aguardando na fila com a cara para cima. Como o senhor disse, né, além do senhor que já está no grupo ali prioritário para atendimento, também tinham pessoas com mais idade também tendo que aguardar. Exatamente, sim. Pessoas até mais velhas que a gente, eu, né, na fila, aguardando. E qual que é o sentimento em ver que tem que, toda vez que precisa de um serviço bancário, tem que esperar todo esse tempo? A gente fica naquela, né, vai ser a mesma coisa como antigamente, porque nada muda. Vai ser assim a vida inteira. E se o povo se calar, vai ficar cada vez mais pior. Eles não estão nem aí. Pedro também pede que esses bancos sejam notificados pelo PROCON, fazendo valer o direito do consumidor e acabando com esse desrespeito. O PROCON, ele deveria tomar essa frente para fazer alguma coisa pela população, né. E se, por acaso, a pessoa ficar mais tempo, tem que procurar alguns direitos, né. Eu acho que deve ter. Com certeza tem. Não dá para ficar assim, né. Não dá. Tem que melhorar.